e faça isso e seu coentro vai germinar bem olha aí como é que tá aquele ali embaixo e olha esse outro aqui gente primeira dica plantou seu coentro rega bem sempre eu explico isso aqui você já plantou seu coentro mais de uma vez no mesmo lugar troque o substrato dê uma forfada boa coloque mais um pouco de adubo e plante outra hortaliça deixa para plantar o coentro em outro lugar se você não tem espaço assim para plantar no chão pode plantar aqui ó uma coisa de geladeira uma geladeira aí deu prego você pode fazer aqui um vasinho você pode pegar aquelas caixinhas de madeira e olha aí como é que o coentro tá lindo esse coentro aí gente ele tem cerca de uns 14 dias e esse daqui ó ele nem germinou direito ainda ele ainda tá germinando ainda todo o coentro que eu planto olha aí com uma germina bem bem germinadinho que plantou rega bem e não deixa faltar água e deixa ele para pegar um solzinho gente o coentro para ele ficar verde bonito assim ó ele precisa de pegar umas 4 a 6 horas de sol gostou das dicas compartilha e me segue aí para mim